Olá coração! Se você caiu de paraquedas aqui no canal, não deixe de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Eu amo coisa fofa e coisa diferente e sou apaixonada pelo AliExpress. Lá no AliExpress, é como se fosse um mercado livre aqui no Brasil, vocês encontram de tudo que vocês possam imaginar. E tem cada coisa fofa por lá e a pessoa aqui ama coisinha fofa, coisa tutuquinha. Então, se você gosta desse tipo de coisa, não deixe de dar o seu like aqui no canal. Então eu vou começar mostrando para vocês. Ah, lembrando, eu comprei esses produtinhos para estar colocando lá no meu home office. Eles estavam guardados e eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês, porque eu acho que tem muita coisa legal, muita coisa diferente. Levando em consideração que devido à pandemia, alguns dos links sumiram, alguns produtos se encontram indisponíveis. Mas aqueles que tiverem, que ainda é disponível, eu vou colocar aqui no box de informações, ok? Eu vou começar por essa fronha aqui, ó, do YouTube. Olha que bonita que ela é, ela está bem pintadinha, ela é bem grandona, gostei da qualidade. E o tecido dela, ó, lembra aquele saco de arroz, de feijão de antigamente? É saco mesmo, eu acredito que ela seja feita. Olha só que bonita. Eu adorei a qualidade. Muito bonita, acho que valeu super a pena. Esse outro produto que eu considero uma das minhas melhores compras do AliExpress, que foi esse lençol. Olha só que coisa linda, ele é todo de emoji. Olha só isso. E ele é bem grandão. Ó. Tem vários emojis diferentes. Gente, eu não vou abrir todo ele aqui no vídeo, tá? Porque ele é bem grandão. E assim, a qualidade do tecido, assim, é maravilhosa. Ele é bem fresquinho. Ele não é aquele tecido, como que eu vou explicar pra vocês, transparente, sabe, ó? Ele tem bastante qualidade. E eu comprei pra fazer fundo de vídeo, pra tá colocando assim por trás. Eu acho que vai ficar bem legal. E eu gostei bastante da qualidade, além de ser lindíssimo, lindíssimo e muito fofo. Na 25 de março, eu vou colocar dois produtinhos aqui da 25, que eu acho que vale a pena aqui, já que a gente tá falando de coisa fofa. Eu vou começar por esse espelho da Pantera Cor de Rosa. É lá da Minissol, ó. Ele é bem grandão. E ele tem um espelho bem bacana, ó. E eu gostei bastante. Acho que é uma dica bem legal aí pra você se maquiar em um ônibus no serviço. Gostei bastante. Esse outro, esse produtinho aqui, que é um porta biju. Olha como ele é lindo. Muito fofo. E ele é bem grandão, ó. Só que eu limpei ele com o removedor e eu acho que ele craquelou todinho, ó. Rachou a porcelana. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Que pena. Mas ele é muito lindo e vai ficar muito fofo no meu cantinho. Incrível. Voltando pro AliExpress. Esses dois cílios aqui, ó. Que são de madeira. Olha só que coisa linda. É pra colocar na parede. Eu tô querendo colocar em cima, assim, da minha penteadeira. Confesso pra vocês que eu achei que eles fossem bem maiores e eles são bem pequenininhos, ó. Mas eu acho que vai ficar bem legal e vai ficar bem bonito. Adorei. Bom, a pessoa aqui é fã da Hello Kitty, gente. Eu amo as coisinhas da Hello Kitty. E o AliExpress, o que mais tem, é coisa fofa da Hello Kitty. Esse daqui, ó. Ele é um produtinho pra você colocar na parede, pra você pendurar as coisas. Então ele vem com adesivo aqui atrás. E aí você puxa aqui. E é pra colocar na parede. Eu acho que vai ficar bem legal e bem fofinho. Gostei bastante. Esse daqui, que é um mouse pad. Só pra você colocar o seu mouse em cima. E confesso pra vocês que eu achei que ele fosse ser bem mais grosso. Ele é bem fininho, ó. Mas ele é lindíssimo. Olha que coisa linda. Ele tem umas bolinhas aqui, ó. Que é pra não escorregar. Mas eu achei ele lindíssimo. Mas eu achei que fosse bem mais emborrachado, tá? Mas a qualidade dele também, ó. Tá ok. Gostei bastante. Achei ele lindo, lindo, lindo. Esse daqui é uma faixinha pra você colocar no monitor do seu computador, ó. É uma gatinha aí da turma da Hello Kitty. Olha que coisa linda. Você não tem noção de como fica tchuco em volta do computador. Então você prende em volta do monitor e fica assim com a cabecinha em cima. É muito lindo, muito fofo. E a qualidade do produto, assim, é maravilhosa. Lindo, 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 lindo. Fica. Já coloquei pra ver como é que fica, né? Porque eu não aguento, não resisto. Lindo ficou. Top. Outra coisa... Aquelas cadeiras que tem a perna em palito, de palito. Então, eu sonho em ter aquela cadeira. E olha só o que eu comprei pra estar colocando naqueles pezinhos daquela cadeira. São sapatinhos de pôr na cadeira. Não é a coisa mais fofa? É muito lindo isso. Muito. Então, vem quatro. Aqui debaixo, ele é como se ele tivesse um corinho, ó. Que é fácil da gente estar limpando. Super bem acabado. Olha só que lindinho. Ele é bem macio. Ó. Tem um elástico aqui por dentro. Que coisa fofa. Amei. Achei lindo, lindo, lindo. E agora eu vou mostrar pra vocês um produtinho. Que é também lá do Ali. Porém, não é pro home office. Olha só isso. Vê se não é a coisa mais fofa do mundo. Isso aqui é uma colher de arroz. Pra usar naquelas panelas de arroz, sabe? Elétrica. E ela vem assim. Ela vem nesse suporte. É um material muito bom, ó. Olha como ela é grandona. Ela é bem maior do que aquelas que realmente vêm na panela, né? Aí aqui tá o logo. Da Hello Kitty. E aqui tá o suportezinho. Pra você pôr assim. Não é linda? Ó, gente. É muito fofo. Eu amo coisa fofa. Eu já falei pra vocês que eu amo coisa fofa, né? Então é isso, coração. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gosta de coisa fofa. Quer ver mais vídeos aí sobre dicas de produtos pra home office. Pra escritório. Pro seu cantinho de maquiagem. Pro seu quarto. Então enche esse vídeo aqui de like, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima. Tchau!